Oi gente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. Algumas coisas realmente eu não consigo entender e eu não consigo aceitar. Se foi ignorância, se foi estupidez, por favor ajudem, deem suas opiniões para que eu possa realmente pensar sobre e quem sabe chegar à conclusão que realmente eu sou ignorante, eu sou estúpida, eu tenho dificuldade em aceitar o novo, diferente, né? Ou então eu tenho dificuldade de aceitar o misturado, tá todo mundo igual. Porque assim, desde pequena que a gente tem muita concepção, tem uma concepção certa das coisas, o que é certo, o que é errado, isso, aquilo, né? O que é bom, o que não presta. Mas ultimamente tá uma loucura tão grande, tá se juntando tudo, né? De repente até referência do que é homem, do que é mulher, que é a coisa mais simples e natural desde que o mundo é mundo, estão causando confusão em nossas mentes. E aí eu fico sabendo hoje, né? Através de uma notícia, lá no canal Selva Brasil, tá? Eu não tenho um canal no Telegram, eu participo de um canal maravilhoso, juntamente com pessoas maravilhosas, que é o Selva Brasil, vai lá e seja um seguidor nosso. Eu fico sabendo que a atriz Fernanda Montenegro foi aceita na Academia Brasileira de Letras. Isso, você não escutou errado. A atriz Fernanda Montenegro, ela foi aceita na Academia Brasileira de Letras, ficando no lugar do acadêmico Afonso Aurinos. E eu fico assim perguntando, que livro famoso a Fernanda Montenegro escreveu, né? Ela é uma expoente da cultura brasileira, famosíssima como atriz, mas livro, escritora, o que é que Fernanda Montenegro tem a ver com livros? Bem, ela deve ser uma boa leitora, não duvido nada, né? Assim como eu, que embora eu seja escritora, né? Já estou aí com o meu livro publicado, Metamorfose, vem aí mais livros também. Desde pequena que eu não consigo imaginar meu mundo que não seja rodeado por livros, que eu amo ler e escrever, é um hábito desde pequena. O fato de ser pobre, ter condições financeiras limitadas, nunca foi impedimento para a minha sede que sempre está lendo. Mas aí eu fico perguntando a Fernanda Montenegro, será que ela também tem essas características de boa leitora, né? Uma exímia leitora, devoradora de livros, como nós chamamos, é por isso que ela foi aceita? Bem, lendo a reportagem sobre o assunto, vem a justificativa da Academia Brasileira de Letras para explicar a indicação da atriz Fernanda Montenegro para a Academia Brasileira de Letras como sendo um meio de juntar as letras da arte cênica. Ou seja, até isso vão querer embaralhar, até isso vão querer misturar em nossas vidas? Não é prêmio para a melhor atriz, é sim um reconhecimento para escritores célebres, né? Tanto é que se tornam, entre aspas, imortais. Bem, recentemente eu fiz um livro, eu fiz um vídeo da Fernanda Montenegro reclamando que o presidente Bolsonaro colocou os grandes artistas na catacumba e ela agora virou imortal. Diga aí, como é que nós podemos agora imaginar ela? Como atriz está na catacumba, como escritora virou imortal. De boa? Esse povo é uma verdadeira assombração em nossas vidas, porque, sinceramente, é um balaio de gato que até a Academia Brasileira de Letras está se rendendo à mediocridade. Estou falando errado? Estou exagerada? Está sem condições, gente. Fala sério, o que é isso? Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras? Pare o mundo que eu quero descer. Já cantava Silvio Brito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.